O Ministro das Finanças está envolvido em mais um caso de suspeitas de ilegalidades. O homem que tutela o fisco e a autoridade tributária, que aliás usa de todos os seus poderes para espesenhar e assustar os contribuintes anónimos, abusa de expedientes maliciosos contra os cidadãos e tem uma cultura fascisoide persecutória que inverte o mais elementar princípio democrático do ónus da prova, Fernando Medina, dizia eu, tem o Ministério Público à perna por suspeitas de ter usado, durante vários anos, de um expediente ilícito para pagar menos impostos. Curiosamente, este caso envolvendo o atual Ministro Socialista tem sido habilmente esquecido no comentariado dos analistas da nossa praça e não se vê a comunicação social a escalpelizar o assunto. Felizmente, consegui repescar esta breve pressa no arquivo da RTP. Uma investigação da revista Sábado avança que o Tribunal quer saber porque é que Fernando Medina declarou como direitos de autor os rendimentos que ganhou com comentários na comunicação social. Ao fazê-lo, teve um benefício fiscal, já que metade do que se ganha com direitos de autor não paga IRS. Foi entre 2015 e 2021, ao mesmo tempo que continuou a receber por inteiro o salário na autarquia de Lisboa. A prática é proibida aos deputados, como se viu no caso que envolveu a atual líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, mas também aos autarcas. O parecer refere que o comentário político é incompatível com o regime de exclusividade na autarquia e não pode ser considerado como criação intelectual. A RTP tentou contatar o Ministério das Finanças, mas não obteve resposta. Ou seja, entre 2015 e 2021, o agora Ministro das Finanças era Presidente da Câmara de Lisboa e também comentador e colunista em vários órgãos de comunicação social. E para obter benefícios fiscais sobre esses rendimentos, declarou-os como sendo relativos a direitos de autor. Ora, o ano passado, em 2022, a propósito dos casos de Rui Moreira como comentador na CNN ou de Mariana Mortágua enquanto comentadora na SIC, caso aliás em que a líder bloquista chegou a ser constituída arguída, parceiros jurídicos sustentam que é ilícito continuar a receber por inteiro o ordenado de autarca, ao mesmo tempo que se beneficia de isenção no IRS sobre os rendimentos de comentadores nas televisões. António Costa bem pode achar que os portugueses não se interessam pelo cabal esclarecimento público destes casos e que os políticos estão isentos de escrutínio e não devem explicações a ninguém. Todavia, qualquer pessoa de bem deve exigir que as autoridades competentes atuem em conformidade com a lei, mas também que os órgãos de comunicação social confrontem quem está em posição de poder com as suas próprias contradições e narrativas mal amanhadas.